Primeira parte, realmente os produtos hoje são baseados em pesquisas, em você identificar uma oportunidade, um problema e criar um produto em cima disso. Mas, se 90% das startups fecham, 70% das empresas fecham até dois anos, alguma coisa está errada. Seja na forma tradicional, como você está fazendo essa pesquisa, ou na forma como você está executando esses dados. Mas, isso acaba desviando um pouco o nosso assunto. É interessante o que você falou da questão do risco, porque eu tento vender, além de trabalhar com conteúdo, eu tento vender crowdsourcing há dois anos no Brasil. E, sem citar nomes, eu bati na porta de grandes empresas, estou falando de grandes empresas, de nível de empresa que fatura bilhões, em nível multinacional, empresas brasileiras. Esses caras me falam assim, faz uma apresentação bacana, mostra cases de crowdsourcing, mostra como vai funcionar. Esses caras falam assim, a gente vai abrir um problema em uma plataforma de crowdsourcing para a multidão resolver, ou criar uma demanda para uma nova tecnologia, um novo produto. O meu cliente vai pegar isso, o meu concorrente vai pegar isso, vai criar um produto em cima disso, vai dominar o mercado, e a gente vai falir. Você ganha mais dinheiro? É, é, exatamente essa mentalidade de 90% das empresas brasileiras em relação ao crowdsourcing hoje. Que o cliente delas, que o concorrente vai pegar aquilo lá, vai criar um produto novo, e eles vão falir. Então, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou tentar ser bem rapidinho quanto é a história, porque a história é longa. Em 2000, uma empresa de... A Golden Corp, uma empresa de mineração de ouro canadense, estava falindo. Falindo para eles ia faturar 200 milhões de dólares por ano, mas eles estavam falindo. Aí o CEO da empresa resolveu tirar férias. Legal, a empresa está indo morro abaixo e o CEO tira férias. Aí, nessas férias, ele assistiu a uma palestra do Linus Torvald, que é um dos criadores do Linux. E ele ficou fascinado por esse modelo aberto de trabalhar com a comunidade, a comunidade resolvendo problemas, criando novas tecnologias, que é a base do crowdsource. Ele voltou para a Golden Corp e falou assim para os caras, vamos pegar o nosso mapa de minas de ouro, vamos colocar na internet, e vamos pedir para o pessoal identificar novas possibilidades de extração. Os caras ficaram loucos. Eles queriam expulsar o cara de lá. Por quê? Qual é o maior segredo de uma mineradora de ouro? Um mapa das minas, onde tem ouro. Eles pegaram isso, o maior segredo deles, e colocaram em uma plataforma de internet. Ofereceram 500 mil dólares de prêmio para quem identificasse um lugar que tivesse ouro. Legal. Eles receberam, se não me engano, duas mil soluções. De geólogos a professores do ensino médio. Isso é bacana no crowdsource. Porque você abre um problema, seja uma pesquisa de mercado, seja um problema na sua empresa, ou uma nova tecnologia que você quer desenvolver, e você recebe uma gama muito grande de soluções heterogêneas. Que não é aquela coisa do teu funcionário sempre pensando naquilo todo dia. O que aconteceu? Eles premiaram, escolheram. Se não me engano, a melhor solução veio de um modelo matemático, criado por computador. Eles premiaram o cara, e eles saíram em 10 anos, a partir de uma campanha de crowdsourcing. E hoje é o mesmo CEO, até na empresa, num faturamento de 200 milhões de dólares para faturar 9 bilhões em 2010. E o marco, a Golden Corp, para quem trabalha no crowdsourcing, quem lê Wikinomics, Macroechnomics, O Poder da Multidão, Jeff Yeo e Don Tep, Scott, os caras sempre citam esse exemplo. Uma empresa que tinha esse medo, que abriu o maior segredo deles na internet, e sido um faturamento de 200 milhões para 9 bilhões. Então, eu cito esse exemplo para as pessoas, e as pessoas já ficam... Tá, é, tudo bem. Legal. Qual empresa, hoje, conseguiu pegar um problema de outra empresa, transformar em produto e dominar o mercado? Qual o problema que eles pegaram? Não, o Google competia com o Alta Vista, eles criaram uma... O Steve Jobs, a Apple, acabava concorrendo, mas é que a Apple, aí é questão diferente, a Microsoft, já me perguntaram isso, que o Windows seria uma cópia do Mac, mas é questão diferente, o Mac já era um produto e eles copiaram o produto. Então, seria a mesma coisa que eu criar um carro e copiar o Ford Fox. É diferente de eu pegar um problema da empresa... Já me fizeram esse questionamento anteriormente, pegar um problema que você está... que você identificou e criar um produto em cima disso. E o motivo disso é bem simples. O tempo. Por que a Golden Corp não tinha medo? Porque eles sabiam que as empresas não teriam um know-how suficiente para ter a agilidade que eles teriam de pegar essa solução e transformar num produto. Então, o know-how que você tem na tua empresa, talvez com o que falta no teu produto, o conhecimento da tua base de clientes, o conhecimento do teu mercado, por mais que seja teu concorrente, ele não tem isso. Então, é a questão do tempo, é a questão da tua agilidade. Claro, se você for lento, aí a culpa já não é minha nem do modelo. Aí você culpa a Darwin. Mas a questão que eu bato é a questão da agilidade. Uma campanha de crowdsourcing hoje, se a justiça não brigar contigo, dura dois meses. Então, em dois meses, você vai gerar 30, 40, 50, 60 soluções. Para você transformar num produto, vai mais três, quatro meses. Se for uma empresa não tão grande. Então, são seis meses que você identificou um problema, a multidão te apontou qual seria o melhor e você botou o produto no ar. Eu não acredito que... E não vi, não vi exemplos, bem pelo contrário, vi exemplos de sucesso que usaram isso. Então, eu não vejo problema nenhum. Apesar de não ter nenhum exemplo brasileiro para falar assim, ah, essa empresa brasileira fez isso, deu certo. Mas lá fora tem muita gente usando e os Estados Unidos, é interessante que eles já perderam o medo disso. Lá é natural, pequena, média e grande empresa usar crowdsource. Virou uma palavra comum, crowdsource, nos Estados Unidos. Então, é interessante. Tomara que isso aconteça no Brasil também. que isso aconteça no Brasil. que isso aconteça no Brasil. que isso aconteça no Brasil.